Em meio à catástrofe no Rio Grande do Sul, a primeira-dama, Janja da Silva, que já tentou protagonizar à distância o salvamento de um cavalo ilhado, voltou a tentar chamar a atenção. Dessa vez, a mulher de Lula publicou nas redes sociais uma foto na qual posa ao lado de várias cestas básicas em um avião da Força Aérea Brasileira. Em outra publicação, Janja aparece em um vídeo entregando uma cesta básica ao prefeito do município de São Leopoldo. Caut chega a ser revoltante. No meio dessa tragédia, a gente vê esse tipo de ação de marketing da primeira-dama, Janja da Silva. Volta na foto dela ali, posando ao lado das doações. Eu fico imaginando como é que eles fizeram essa foto ali. Teve uma direção de arte. Ela olha mais para cá, mostrando as doações, as cestas básicas em cada poltrona do avião da Força Aérea Brasileira. É lamentável e revoltante. Tripudiar em cima da tragédia. Não, assim, essa foto mostra claramente como, hoje no Brasil, a situação é trágica, mas não é séria. Porque uma foto dessa, de uma primeira-dama que coloca uma cesta básica em cada assento do avião, assim, dá para chorar porque dá risada, não pode. É uma coisa, é ridículo, uma vergonha. É, assim, deixa eu pensar, eu fico pensando, os assessores da Janja que não disseram nada para ela, falando, olha, essa foto pode dar errado, não vamos publicar. Tiraram a foto, poderam pensar. Ou assim, ou chegaram lá no avião e falaram, ah, temos 50 cestas básicas. Perfeito, coloca uma em cada assento, depois tira uma foto minha. Assim, é uma vontade de protagonismo, egocentrismo, que, francamente, com cento e tantas pessoas que já morreram, outras que estão desaparecidas, temos dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e a primeira-dama do Brasil, que deveria protagonizar a União Nacional, ela mostra uma foto como essa no avião presidencial, com cestas básicas, no lugar dos assentos. Mas, francamente, é uma piada de mau gosto, que, de novo, se não fosse pago com o nosso dinheiro, e não tivesse mortos na rua, a gente poderia liquidar com uma risada. Mas, pior de tudo, não foi que eles não se limitaram dos marqueteiros reais lá da Versailles, do Planalto Central, a mostrar essa foto. Porque tem um vídeo também que foi gravado pela assessoria de imprensa da primeira-dama, que parece uma propaganda de algum produto, algum chocolate suíço. Porque, olha, olha essa imagem. Temos metade do Rio Grande do Sul debaixo da água, e a gente tem a imagem de uma grama bonitinha, e a primeira-dama olhando o trabalho de pessoas transportando insumos e bens de primeira necessidade, e ela, assim, supervisionando isso. Francamente, se não revolta uma imagem como essa, evidentemente a gente perdeu a noção da vida, perdemos a noção do universo, porque não sei nem como definir uma coisa como essa. Foi gravar um comercial no Rio Grande do Sul, achando que ia ganhar Ibope, ia ganhar popularidade, mas acho que só vai ganhar revolta por parte de pessoas que estão há dias, agora há semanas, debaixo da água, em abrigos, onde estão sendo até violentadas por bandidos. E temos a primeira-dama que tira fotos e faz vídeos como esses. Pois é, Ana, a gente já acompanha algumas cenas aí da primeira-dama tentando chamar atenção, protagonizar aí diante dessa tragédia. Teve o caso do cavalo, teve um cachorro também que ela foi ao Rio Grande do Sul e acabou adotando, e agora a gente acompanha essas cenas dela ao lado das cestas básicas, aí todas dispostas nas poltronas, assim, do avião da FAB. É lamentável, para dizer o mínimo. É lamentável, Paula. E aqui eu sempre falo absolutamente a favor de salvar todos, né? Animais, pessoas, a prioridade é sempre pessoas, mas nenhuma pessoa ficou para trás por causa dos animais, isso é fato. O problema é que ela não mostra humanidade nenhuma em relação às pessoas. Ela simplesmente colocou a carapuça ali de primeira-dama, só que é uma primeira-dama do deslumbre, da ostentação, como o Cauti colocou, a grama verdinha, o helicóptero, é o que, essa foto do avião com as cestas básicas, é lamentável essa foto, é o que os americanos chamam aqui de photo op. É uma, olha, agora a senhora vai ali, faz uma carinha assim, olhando para as cestas básicas, e não tem um assessor com um pouquinho de humanidade no coração para falar assim, isso aqui não está legal, isso aqui não bate com a realidade do povo gaúcho. A senhora tem que pegar o avião, colocar uma bota de borracha, um agasalho, um casaco, e sentar no chão gelado com as vítimas, com as mulheres, com as crianças, a senhora tem que estar lá e é inacreditável o nível do governo executivo que temos, como nós mostramos aí, que não, um governo que não desce do palanque político, e uma primeira dama completamente desconectada com a dor do povo. Normalmente esse é o papel da primeira dama, segurar a mão, apoiar, dar um ombro, amigo, oferecer um colo, e no entanto, ela está preocupada com as redes sociais, com os sorrisos, com o cabelinho arrumado, com a roupinha perfeita diante de uma tragédia. Janja, de mulher para mulher, vá até os abrigos das mulheres, sente ali no chão com elas, seja uma primeira dama preocupada com as crianças, e não com operações de marketing, marketing como essa. Escute um pouquinho, só um pouquinho, as pessoas que estão lá, no fronte, não na graminha, verdinha, longe da água, com um helicóptero ali do lado. Escute as mulheres e as crianças ali, na tragédia, nos abrigos. Visite os abrigos dos animais, já que a senhora gosta tanto de animais, e eu também gosto, visite os abrigos, veja o que eles estão precisando, sente ali com todos eles. Não dá, Paula. É um governo totalmente desconectado da realidade. Já era desconectado da realidade, antes da tragédia do Sul, e agora, com a tragédia, parece que estão dando de ombros. O Brasil não merece este governo, e não merece esta primeira dama, completamente desconectada da dor do povo gaúcho.